Gente, que alegria! Bem-vindos a essa live muito especial. E essa semana inteira teremos lives... Oi, Tia Gleice! Oi, Ana! Essa semana inteira teremos lives muito, muito, muito especiais falando sobre o nosso novo Devocional. Gente, o som ainda tá ruim? Me diz aí que às vezes aparece alguém falando que ainda tá ruim o som. Que eu vou mexer aqui se ainda estiver ruim. Me dê um feedback aí, pessoal. Melhorou? Melhorou mesmo? Vocês estão ouvindo bem? Pessoal da editora 4 Ventos tá aqui com a gente. Feliz demais! Ah, então tá bom. Ok. Minha prima, Berta, tá aqui também. Oi, gente! Que alegria ter família! Tia Gleice, que é uma tia do coração aqui com a gente. Pessoal, então, a editora 4 Ventos também tá aqui com a gente porque essa semana nós teremos lives todos os dias, de segunda a sexta, às nove da noite, falando sobre um tema que está ligado ao nosso Devocional. Então vai ser um tempo que a gente vai estar junto, compartilhando a Palavra de Deus, falando realmente sobre aquilo que o Senhor tem pra esse tempo, pra nossa vida. Eu tenho certeza que vai ser lindo. E é claro, tô muito feliz porque hoje foi o lançamento do nosso Devocional. já está disponível. Eu ainda não tenho o meu aqui comigo pra mostrar pra vocês porque a entrega não chegou aqui pra mim ainda. Deu algum problema na entrega e eu ia se receber na sexta-feira. Ainda não recebi. Mas já está a caminho pra eu poder mostrar também o meu pra vocês. Eu tô com muita expectativa desse novo tempo. É a primeira vez que eu escrevo um Devocional. Foi um tempo muito desafiador. É impressionante. Eu ouvi um pastor dizendo, Bruna, quando nós vamos crescendo, nosso nível de lutas também cresce. A gente vai amadurecendo e as lutas que a gente vai vencendo, vai vencendo. As lutas e lutas maiores vão surgindo porque a vitória é muito grande. Então nós vamos falar sobre isso também essa semana. Sobre oração, sobre sonhos, sobre jejum. E vai ser um tempo lindo. Eu quero te convidar a estar com a gente. Hoje, gente, hoje já está disponível pra você ter aí o seu Devocional. E eu gostaria muito, muito, muito que quem puder adquirir, entra lá na Editora 4 Ventos. Você vai ter o link direto. Lá no Insta vai ter o link direto pra você comprar o seu livro, adquirir o seu livro. Pra nós começarmos e fazermos juntos esse Devocional. E eu tenho certeza que vai ser bem. Foi um tempo de mergulho. Foi um tempo de busca, de estudo da Palavra como nunca antes, sabe? Foi um tempo novo pra mim e eu cresci muito nesse tempo. Enfrentei muitas lutas. Foram muitas noites de choro. E eu perguntava assim, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? E eu entendi que realmente é um novo tempo. E um tempo onde o Senhor quer falar o nosso coração de uma maneira linda, de uma maneira nova. E eu quero receber e eu quero estar pronta pra ouvir o Senhor. E se você também tá com a gente nesse tempo, crendo que o Senhor tem preparado coisas extraordinárias pra você viver, então vem com a gente. Nesse momento, eu gostaria de orar com vocês antes de nós entrarmos aí no tema. Lembrando, o Devocional saiu hoje. O Devocional vai acontecer. São 30 dias, né? Eu queria ter aqui pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Faz clarissar. Clarissa aqui com a gente. Eu queria ter aqui pra poder mostrar pra vocês. Ainda não tenho. Tá chegando, meu. E serão 30 dias. Junto com o seu tempo de oração, com o seu tempo de louvor a Deus, você vai tirar um tempinho pra ler o Devocional. Pra estudar a palavra. Bem, pessoal, tem gente falando que a live tá travando. Mas eu acho que... Será que a minha internet... Me digam se vai se tá travando. Ou se, de repente, a internet... É a sua internet, talvez, aí... Porque, pra mim, aqui, parece que tá tranquilo. Tá bom? Pra gente poder ter uma live muito tranquila, sem... Bruno estar com as crianças. Acabei de chegar com eles da rua. Fiz eles pularem muito no Pula Pula lá, pra poder cansar bastante. E eu consegui ter esse tempinho aqui com vocês. Então, tá bom. Gente, vamos orar? Aproveitando, tô vendo aqui pedidos pra orar por Pernambuco. Orar por Recife. Orar por Alagoas. Vamos orar, interceder. Os vídeos que chegaram pra nós aqui são... Vídeos que te cortaram o coração. Realmente precisamos clamar pra que o Senhor envie a provisão pra essas famílias. Envie o consolo pra aqueles que estão... Que perderam um familiar. É um tempo, assim, de... Estarmos em oração por nossos irmãos. E eu fiquei muito triste. Chorei vendo alguns vídeos. É realmente um tempo... Nesse momento, pra Recife e Alagoas, um tempo desafiador. Nós vamos orar por eles. E eu tenho certeza que, em nome de Jesus... O Senhor vai enviar o consolo. O Senhor vai enviar a provisão. Vamos orar? Vamos orar porque a oração pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu glorioso Pai... Nós estamos na Tua presença nessa noite. Oh Deus, porque nós amamos a Tua presença. Porque nós Te amamos e nós vamos usar todas as ferramentas que o Senhor colocar nas nossas mãos. Para a honra e glória do Teu nome. Para levarmos a palavra. Para anunciarmos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para anunciarmos que o Senhor é o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. Usaremos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Para sermos, Senhor, o Teu instrumento nessa terra. Instrumentos Teus. E nós queremos, nesse momento, te pedir... Que o Senhor visite agora cada irmão que está conosco nesta live. Cada coração que está conosco. Que está buscando um novo tempo contigo. Pai, visita agora cada um que precisa de uma resposta. Visita agora, oh Deus. Pessoas que estão precisando de uma cura. Uma cura no físico. Uma enfermidade que chegou. Nós queremos repreender agora e mandar ela embora. Em nome de Jesus. Queremos agora mandar embora, Senhor, a enfermidade na alma. A dor no coração. A depressão. A síndrome do pânico. A crise de ansiedade. Nós repreendemos agora. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar adeus. A todos aqueles que choram. Uma perda. Aos nossos amigos de Pernambuco. A Lagoas. Nós queremos te pedir em nome de Jesus. Que o Senhor envia agora. A provisão. Oh Pai, que o Senhor envia o consolo. Tu és a força e o refúgio de cada um deles. Como irmãos e como igreja. Nós clamamos por eles. Te pedindo, Deus. Tenha misericórdia. Cuida dos teus filhinhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós segura na mão de cada um deles. Nós clamamos por eles. Clamamos agora. Por cada um que está conosco nesta live. Está pedindo socorro. Está pedindo a Deus. Por um milagre. Tu és o Deus que pode. Tu és o Deus que faz. Mas o Senhor não mudou. O Senhor continua fazendo o impossível acontecer. O Senhor é o mesmo Deus. Oh Pai. E nessas lives nós vamos declarar. E nós cremos que milagres vão acontecer. Nós cremos, oh Deus, que chamados serão restaurados. Que pessoas serão levantadas para viver uma nova história. Que pessoas serão levantadas pelo seu poder. Para fazerem a diferença nesse tempo. Para dizerem para o inferno. Chega. Chega de ameaças. Chega. Oh Deus, eu estou diante de um povo. De adoradores. Que estão te buscando e te pedindo. Fortaleça-los. Pai, fortaleça cada um dos teus filhinhos. Nós clamamos e te pedimos. Seja o centro. Toma o primeiro lugar desta live. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Fale a cada coração. Oh Deus, que cada um que está conosco seja impactado pelo teu poder. E nós cremos que nós vamos ouvir testemunhos destas lives. Ouviremos testemunhos através do devocional. Porque foi gerado debaixo de muita oração. Foi gerado debaixo de muito choro. Foi gerado com lágrimas. Foi gerado, Senhor, com lutas, com renúncia, com sacrifício. E eu creio que milagres vão acontecer. Que pessoas serão curadas, serão restauradas, serão libertas para viver uma nova história. Terão, Deus, a mente transformada para viver um novo tempo contigo, Pai. Em nome de Jesus, fique à vontade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que alegria. Que alegria poder estar com vocês. Glória, glória a Deus. Eu quero ler com vocês um texto que fala muito ao meu coração. Que está lá em Isaías 41. É um texto muito conhecido. E foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. E eu sinto a presença de Deus aqui. É impressionante como a presença de Deus, ela está entre nós quando nós clamamos. Quando nós nos colocamos e pedimos, Senhor, eu quero, eu desejo mais do Senhor. Então, essa live é para convidar você que deseja mais de Deus. Se você passou por aqui e você está dizendo, eu não quero. Então, querido, fique à vontade. Mas para você que está dizendo, esse é um tempo novo para a minha vida. Para você que não está preocupado com o que vão pensar. Para você que está preocupado em agradar a Deus. Para você que está dizendo, Bruna, eu preciso de um novo tempo na minha história. Gente, esse é o tempo que o Senhor tem me incomodado muito. Para vivermos, sabe, algo novo em Deus. Eu falei em uma outra live de um culto que eu estive. E que em nome de Jesus, eu creio que eu verei isso acontecer mais vezes no mês passado. Que 910 almas se entregaram a Jesus. Gente, vocês têm ideia do que são 910 pessoas dizendo, eu quero Jesus? Foi algo lindo, sabe? E eu olhei para a palavra e vi um momento que foi vivido na palavra de Deus, sabe? De realmente viver esse tempo de 3 mil pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. De uma igreja inteira ser tomada pelo poder e curas e milagres, sabe? Libertação. É um tempo de confronto também, sabe? É um tempo de nós sermos sacudidos. Quais estão sendo as nossas prioridades nesse tempo? Porque quando nós falamos que vai acontecer, é natural a nossa mente pensar em coisas naturais, sabe? Ah, não vai acontecer, a porta vai se abrir. Claro, isso também vai acontecer. Mas o meu desejo nesse tempo é que possamos usar essa expressão, vai acontecer, para coisas realmente espirituais. O que vai acontecer? Eu creio que vai acontecer mudança de vida. Vai acontecer mudança de mentalidade. Onde somos confrontados e começamos a entender que Jesus está voltando. E que vale muito mais a pena você perder amigos que se dizem amigos, mas que não querem andar contigo quando você começa a falar da palavra. Sabe, pessoas começarem a olhar para você e dizer, nossa, mas você está chato. Aí você fala muito de Jesus. Aí você fica falando que ele vai voltar. Sabe, esse é o tempo que nós estamos aqui para fazermos a diferença. E não apenas para estarmos ali falando o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. O Senhor tem me incomodado para que aconteça isso na minha vida. Sabe por quê, gente? Eu me peguei esse tempo antes de escrever o Devocional. Pensando assim, nós saímos para louvar, saímos para cantar, para pregar. E falamos para multidões. E o nosso ciclo, sabe, do nosso dia a dia. A gente tem falado da palavra. A gente tem falado para essas pessoas que é real, que Jesus está voltando. E que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Que não há caminho sem Jesus. Ou nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar. Ou nós estamos preocupados com... Sabe, o que... Não, mas o Flamengo não vai querer mais andar comigo se eu começar a falar de Jesus. Sabe, eu não estou mais preocupada com o que vão pensar. Mas eu estou preocupada com essas almas que precisam ser alcançadas e libertas pelo poder de Deus. Gente, nós precisamos abrir a nossa boca. Se as pessoas vão gostar de ouvir ou não, não se preocupe com isso. Se as pessoas vão pensar assim, ah, não quero andar com ele porque ele só fala de Jesus. Amém. Amém. A tua parte você fez. Mas esse é o tempo que o Senhor tem me incomodado muito. Não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Sabe, eu tenho falado sobre isso em outras lives e não vou cansar e vou continuar falando. Nós vivemos um tempo onde todos nós... Eu estou me colocando e eu sei que isso é geral, é mundial. Como nós nos preocupamos com a aceitação na internet, com comentários, com aquilo... Será que vão ficar felizes? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão falar legal? Será que as pessoas vão curtir? Será que as pessoas... Mas esse é um tempo que não dá mais para pensar nisso. Chega. Esse é um tempo que eu vou falar a palavra, vou pregar a verdade. Se você gostar ou não, não me importa. Eu preciso pregar que o Senhor está voltando. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E que não dá para viver um evangelho raso nesse tempo. Porque tem vidas sendo ceifadas o tempo inteiro. Sabe, é um tempo onde a palavra diz, por amor ao nome do Senhor. Seremos entregues à morte todos os dias. Por amor ao Senhor, nós seremos odiados. Então, peraí. É um confronto. Eu não posso achar que eu vou agradar todo mundo. Porque nós não vamos agradar. Nós não vamos agradar. Nós estamos aqui para confrontar e para anunciar o evangelho do Senhor. Para anunciar que não dá para viver um evangelho raso. Não dá para ter uma vida de libertação. Uma vida onde eu encontro muitos jovens dizendo, Bruno, eu quero ser usada. Eu quero fazer a diferença. O que eu preciso fazer. Gente, e não é difícil. Se você parar para pensar, não é difícil. É uma escolha nossa. É uma decisão nossa. De renunciarmos. E de buscarmos a Deus todos os dias. Sabe, não é algo que... Ah, eu tenho... Eu olho para alguns homens da Bíblia. Eu quero compartilhar isso com vocês. Já falei isso outras vezes também. Eles não eram super-heróis. Pedro, Paulo, João, Tiago, Estevão. Eles não eram homens com super-poderes que... Não, eles nasceram e eram super-poderosos e não tinham desejos e não tinham tristezas. E assim eles enfrentavam o inimigo e assim eles venceram. E eles... Não, eram homens como eu e você. Com defeitos, com limitações. Homens que enfrentavam dificuldades. Que também tinham desejos. Que também tinham seus momentos de fraqueza, de tristeza, de pensar em desistir. E o que fizeram deles, homens cheios do poder de Deus, que fizeram a diferença? Porque foram homens que escolheram renunciar. E que escolheram buscar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Aí está o segredo. Você quer ser usado. Você quer que Deus use a sua vida. Você quer fazer a diferença por onde você passar. De maneira que as pessoas olhem pra você e digam assim... Nossa, o que que você tem? O que que você tem? Que quando você chega, a gente sente uma paz. Sabe? O ambiente fica leve. Eu não sei quem aqui já ouviu isso. Pode fazer aqui um sinal. Porque eu tenho certeza que pessoas que estão com a gente aqui... Já ouviram isso? De você chegar num ambiente... As pessoas... Nossa, quando você começa a cantar... Ou quando você começa a falar... Nossa, eu sinto até algo diferente. O que é que você tem? O que você tem é o que o mundo deseja. E não sabe. É o que as pessoas estão ansiando. Você tem paz. Você tem Jesus. Você tem aquele que pode todas as coisas. Você tem aquele que é o nosso refúgio. A nossa fortaleza. E o mundo está te perguntando. O que que você tem? Nos diga. Mostre pra nós. O mundo está clamando. Dizendo. Mostre pra nós o que que você tem. Porque as pessoas estão vazias. As pessoas estão buscando cada dia mais suprir seus próprios interesses. E quando elas chegam lá. Quando elas alcançam tudo o que elas desejavam. E aí? Acabou. Sabe? Acabou. Chegaram lá e não tem mais nada. E por isso que muita gente. Muita gente. Quando chega no topo. Diz assim. Alcançam tudo o que eu queria. Se encontram em depressão. Em tristeza. São pessoas. Gente. O que tem de pessoas que nos procuram com depressão. Pedindo oração. E eu estou dizendo pra vocês que são pessoas que tem condições financeiras. Que aparentemente tem tudo. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão entendendo o que eu quero transmitir pra vocês nessa noite? Pessoas que aparentemente tem tudo. Mas que não tem o principal. Que não tem Jesus. Que não tem a razão da alegria. Que não tem. Não é feliz. Não adianta. Porque. Gente. É impressionante. Quando. Nós encontramos com Jesus. Nós somos completos. Eu falei isso na última live. Nós somos completos. Nós somos felizes. Mesmo enfrentando necessidades. Mesmo passando por adversidades. Nós somos felizes. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E ele nos dá paz. Para enfrentarmos as adversidades. Ele nos dá. Sabe. O que nós precisamos para vencer. Olha. Quero ler com vocês. Lá em Isaías. Isaías 41. No versículo 10. Que é um texto muito conhecido. Mas que eu quero trazer. Para vocês. Olha. Eu estou vendo aqui. Um comentário. Que é muito importante. Eu estava conversando isso hoje. Infelizmente. A Mari está falando. Infelizmente. Muitas pessoas. Até mesmo dentro da igreja. Estão sofrendo por depressão. Vamos lá. É um ponto muito importante. Que a Mari trouxe para a gente. Por que as pessoas. Que às vezes estão dentro da igreja. Estão enfrentando depressão. Aonde está o teu coração. Aonde está o teu foco. Aonde estão os teus olhos. Não quer dizer. Eu. Eu. Passei por depressão. Quando perdi a minha mãe. Eu enfrentei. Esse momento. Mas hoje. Eu vejo. Muitas pessoas. Enfrentando depressão. Não porque. Passaram por um trauma. Ou porque. Passaram por um. Luto. Ou por uma perda. Ou algo. Uma tragédia. São pessoas. Que estão dentro da igreja. E que. Não enfrentaram. Nenhum tipo. De perda. Mas estão. Em depressão. Profunda. Estão. Frustradas. Por quê? O que. A gente observa muito. Pessoas que colocam. As suas expectativas. Nas coisas dessa terra. Ei querido. Ei querido. Coloque a sua expectativa. No senhor. Pessoas que colocam. A sua esperança. No homem. No ser humano. E se decepcionam. Se machucam. Pessoas que estão. Estão focadas. Em algo. Como eu disse. Natural. Que acabam se esquecendo. De buscar o principal. Que é o Espírito Santo. E a Deus. Porque. Não adianta. Quando nós buscamos a Deus. E quando nós estamos cheios. E quando nós estamos clamando. E quando nós estamos lendo a palavra. É. Impressionante. Como nós agimos diferente. Como nós. Temos atitudes diferentes. Como nós pensamos diferente. Nós paramos de nos preocuparmos. Com aquilo que as pessoas vão pensar. No nosso respeito. Como eu já disse. Nós paramos de nos preocupar. Em agradar as pessoas. E encontramos a paz no senhor. E entendemos que aquilo que ele tem pra nós. É perfeito. E é maravilhoso. Mas quando nós. Estamos vivendo. Um evangelho. Onde nós vamos apenas pra igreja. Duas vezes por semana. Tá. E aí você vai pra igreja. Duas vezes por semana. E tá ali. É. Como se fosse só pra cumprir. Um tempo. Aí. Chega em casa. Os afazeres. E a Netflix. E. Tem as redes sociais. E tem a sua vida no dia a dia. E aí. De repente. Quando você vai ver. Você não falou com Deus. Em nenhum momento da sua semana. Nada. Em momento algum. Você não teve um tempo com Deus. Você não teve um tempo emocional. Você não parou pra ouvir a voz de Deus. Só se alimentando. Da televisão. Só se alimentando das redes sociais. Gente. Não adianta. Se nós. Vou me colocar mais uma vez. Porque essa palavra. É pra todos nós. A palavra do senhor diz. Aquele que está de pé. Cuide para que não caia. Pessoal. Eu. Não sou perfeita. Eu sou falha. E ó. Muitos defeitos. Peço a Deus. Todos os dias. Que tenha misericórdia da minha vida. E que me ajude a mudar. Eu quero ser transformada. Então. O que eu estou contando pra vocês. É o que eu tenho aprendido com Deus. E é o que eu tenho ouvido. Dentro da minha igreja. Dentro da minha igreja. Com o meu pastor. Outra coisa importante. Eu vou abrir um parêntese aqui. Rapidamente. Tivemos um tempo. Onde está sendo pregado. Que você não precisa ter uma igreja. Gente. É mentira de satanás. É mentira do inferno. Você precisa ter uma igreja. Você precisa ter um pastor. Você precisa ouvir conselhos do teu pastor. Direcionamento. Palavra. Você precisa ter compromisso. Não adianta. Não dá pra você estar fora do corpo. Ah não. Eu fico em casa. Eu recebo em casa. Não. Em nome de Jesus. Esteja atento. É mentira do inimigo. Ele quer te cegar. Esse é um tempo. Que nós precisamos sim. Estar firmados. Ah. Nós somos a igreja. Sim. Nós somos. E nós precisamos também. Estarmos dentro de uma igreja. De quatro paredes. Reunidos com o povo. Com o corpo. Buscando. Clamando junto. Ouvindo a palavra. Sendo confrontado. Não adianta você estar em casa. E ouvir apenas. Ah não. Eu vou colocar essa palavra aqui. Porque eu sei o que foi falado nessa palavra aqui. Essa palavra aqui é tão boa. Ela deixa o meu coração tão feliz. Mas aí se eu vou numa igreja. Se eu estou na minha igreja. Meu pastor começa a falar. Se eu me confronta ou não. Eu não quero ouvir. Não gente. Esse é o tempo de sermos confrontados. De sermos corrigidos. A palavra diz que o Senhor corrige quem ama. O Pai corrige quem ama. É para você acertar. É para você não errar o caminho. Nós pais. Eu que sou mãe. Você que é pai. Mãe. Não adianta. Você não corrige o seu filho. Porque você quer maltratar. Ou porque você está chateado. Não. Você corrige porque você ama. Você quer que ele acerte. Você não quer que ele erre. Então você está corrigindo. Porque você quer que ele tenha uma educação perfeita. Que ele entenda. Que ele cresça. Assim também somos nós. Nós precisamos ser. Sabe? Confrontados. E sermos corrigidos. E para andarmos ali no caminho. Sabe? Aprender a ouvir. Gente. Para com isso. De achar que você ouviu. E é crente de. Ah não. Eu tenho 20 anos. Eu não preciso mais ouvir. Eu tenho 20 anos de evangelho. Eu não preciso mais ouvir. Mas eu já sei tudo. Não sabe? Nós estamos aprendendo todos os dias. A palavra do Senhor. Ela se renova a cada dia. Nós temos muito que aprender. Então isso é uma mentira que cai por terra hoje. Você precisa ter igreja. Você precisa ter pastor. Você precisa estar firmado. Amém? Vamos lá. E não adianta você estar firmado. E só busca quando está na igreja. Sabe? Não adianta. Gente. Não adianta. Porque o que você está consumindo durante a semana. Vai encher o teu coração. Se você só ouve desgraça. Só vê desgraça. Só ouve fofoca. Só vê fofoca. Sabe? Só se alimenta das coisas naturais. Não adianta. Você não vai ser uma pessoa espiritual andando só com coisas naturais. Não adianta. Sabe? Então é isso que eu quero trazer para você que deseja crescer com Deus. Você que está dizendo assim. Bruna. Eu preciso. Eu quero. Assim como eu. Assim como eu, Bruna. Estou dizendo assim. Eu quero ser usado. Eu quero viver maravilhas. Eu quero viver milagres. Então vamos lá. Você precisa ter uma igreja. Você precisa buscar o Senhor fora da igreja também. Na sua casa. Eu não estou dizendo, pessoal. Que você é não. Ah, então. Bruna está falando que eu não posso mais ver. É... A série. Que eu não posso mais estar na rede social. Não. Não é nada disso. Você não... Você está nesse mundo. Agora, o que você está vendo? Quais são as séries que você escolheu para ver? Quais são os filmes que você está vendo? O que você está levando para dentro da tua casa? Você sabia que tudo que você coloca para ver ou ouvir, você está declarando sobre a tua casa? Sobre a tua família? Então, nesse tempo que você está vivendo no natural, como uma pessoa normal se divertindo ali, comendo uma pipoca, o que você está trazendo para você? É algo que vai te... vai somar? É algo que... é bobinho? Ou é algo pesado? Que traz tristeza? Que traz um peso para você? Então, vigie, jovens. Vigie. O que você está vendo? O que você está vendo na internet? Cuidado. Cuidado, porque o inimigo vai usar estratégias para tentar roubar a tua paz. Ele vai tentar usar estratégias para, aos poucos, ir minando a tua fé e te enfraquecendo. E, de repente, você vai se sentir fraco e você vai falar assim, nossa, mas eu não sei por que eu estou fraco. Eu sou crente. Eu estou indo para a igreja. Mas o que você tem se alimentado? Sabe, esse é o tempo de nós nos alimentarmos da palavra. Sim. Ai, Bruna, eu não sei como fazer. Comece tirando um tempo para buscar o Senhor todos os dias. Ah, Bruna, eu tenho que botar uma meta? Não. Começa com aquilo que você consegue. Ah, Bruna, eu consigo. Vou colocar dez minutos. Ai, eu vou orar dez minutos. Amém. Coloca lá dez minutos para você orar, para você ler a palavra. Ah, não, Bruna, eu consigo meia hora. Eu consigo uma hora. Isso é com você. Mas você precisa tirar um tempo. E eu ouvi algo de um pastor que eu achei muito interessante. Sobre sacrifício de louvor e sacrifício de oração. Sabe, é quando você está sem vontade de orar. Eu falei isso hoje, conversando com o meu irmão. Inclusive, hoje é aniversário deles. Zezé, Boate ama muito. Parabéns. Ele passou o final de semana com a gente. Comemoramos muito. E eu estava conversando sobre isso com ele. É orar mesmo sem ter vontade. Está triste? Eu vou orar. Ah, eu não estou com vontade? Eu não estou sentindo arrepio? Não importa. Eu vou orar. Orar. Não é só quando você sente vontade. É porque nós precisamos. Sabe? É um alimento. Sabe? Você precisa. Não é só quando você tem vontade. É igual o alimento natural. Tem dia que você não está com vontade de comer. Não é verdade? Mas você tem que comer. Porque senão você vai ficar fraco. Não é verdade? Vai ficar doente. Vai ficar com dor de cabeça. Não vai se sentir bem. Por quê? Porque você não se alimentou. É exatamente igual ao mundo espiritual. Eu vou me alimentar da palavra. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou mergulhar. Eu preciso buscar a Deus. E como nunca antes. Porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Não é um tempo fácil. É um tempo onde realmente a igreja está se levantando para realmente confrontar. E ir contra. E aí eu começo a olhar. A gente começa a olhar que às vezes dentro da igreja se levanta. Sabe? Confrontos que não deveriam existir. Então esse é o tempo. Que nós precisamos estar ligados em Deus. Porque tem um evangelho por aí que não é o evangelho de Jesus. Desculpa. Não é. Não é o que está aqui. Uma coisa muito superficial. Muito liberal. Ah, porque eu sou livre. Ah, isso é religiosidade. Gente, olha só. Se eu vou te agradar ou se eu não vou te agradar. Eu não estou preocupada. Eu estou preocupada em fazer o que Deus mandou eu fazer. Então Deus mandou abrir live. Deus mandou fazer devocional. Deus é quem me direciona é o Senhor. Então eu preciso falar e eu vou falar com vocês. Hoje em dia está um negócio que tudo é religiosidade. Ah não, porque isso é religiosidade. Ah não, porque eu não preciso me vestir tão decente porque é religiosidade. Gente, em nome de Jesus. Jesus, em nome do Senhor Jesus, você precisa se vestir decente. Sim, você é diferente. Você não vai andar igual o mundo. Para com isso, em nome de Jesus. Ei, ei jovens, mulheres de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Então não deixa esse evangelho que não é do Senhor, né? Esse mundo gospel. Ah não, você não precisa fazer isso. Ah não, jejuar? Não, isso é religiosidade. Ah não, orar? Isso é pra quê? Ah não, você pode viver assim em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o tempo que homens e mulheres, verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e verdade vão se levantar contra isso. Eu vou me vestir decente, sim. Eu não posso me vestir igual ao mundo porque está errado. Eu vou fazer a diferença, sabe? Eu não vou, gente, em nome do Senhor, eu não vou misturar o santo com o profano. Não vou, o altar é santo. O altar é santo. Meu Deus! Eu não vou ficar calada. Esse é o tempo que o Senhor está nos direcionando e nos levantando. O altar é santo. A tua vida não é só apenas dentro da igreja. O teu coração é o altar. Dentro da igreja e em você. O que você está ouvindo? Ah não, porque não é religiosidade. É ser crente. Tá? É viver os princípios. Esse é o tempo que... Gente, vambora. Se levante pra fazer a diferença. Você é ser... Ah, mas você está quadrado. Ah, mas você está... Mudou, hein? Mudei. Mudei. Mudei porque eu sou servo do Senhor. E eu preciso mostrar que eu sou diferente. A palavra diz pra sermos imitadores de Cristo. Sabe? O que o Senhor tem nos ensinado. Tem um evangelho por aí que não é o que o Senhor me ensina. Não é o que está na palavra. Então eu não vou viver de acordo com... Sabe? Eu ouvi algo hoje. E eu vou trazer durante essa semana. Eu vou trazer os textos. Porque eu já tinha estudado sobre isso durante o início desse ano. E algo que é muito lindo. É muito lindo. Está em Timóteo. Primeiro Timóteo. Eu vou trazer pra vocês. Sobre esse tempo que a gente está vivendo. Eu ouvi isso hoje. E eu vinha, sabe? Estudando sobre isso durante esse ano. Um tempo onde estão se levantando. Falsos, prefetas. E se levantam pessoas que... Sabe? Estão se levantando de tudo por aí. Pra enganar o povo. E as pessoas querem viver segundo seus próprios interesses. E segundo aquilo que agrada o seu coração. Gente, o evangelho não é o viver do jeito que eu quero. Não existe isso. O evangelho do Senhor Jesus não é o fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu não vou adaptar a Bíblia à minha vida. Pelo contrário. Sou eu que tenho que me adaptar à palavra. Sou eu que tenho que ser transformada e renovada por esse evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que tem tanta gente doente. Tanta gente que não sabe o que fazer. Porque está vazia. Porque está vivendo os seus próprios interesses. Vivendo o evangelho que agrada o seu coração. Vai estar vazio. Vai estar com medo. Porque não tem nada do Senhor. Não está vivendo nada do que a palavra agora. Se você for cheio do Senhor. Se você viver a palavra. Se você viver os princípios. Se você busca o Senhor. Dia e noite. Se você renuncia. Se você sacrifica. Meu querido. Você vai ser usado. Meu querido. Por onde você passar. As pessoas vão ver que você é diferente. E você vai entender. Sabe. Para a tua vida. Meu Deus. Era isso que faltava. Eu ser cheio do Espírito Santo. Eu mergulhar. Eu não viver aquilo que eu quero. É eu viver o evangelho. Gente. A porta do céu. Não. É larga. Ah não. Que evangelho é esse? Eu queria entender. De onde as pessoas estão tirando isso. Que a porta. Não. A porta é larga. Vamos lá galera. Todo mundo. Faz o que você quiser. Olha. Vive como você quiser. Se você fala que Jesus é legal. Está tudo certo. Não. Está repreendido. Em nome do Senhor Jesus. Jesus não é. Um coleguinha. Ele é o nosso rei dos reis. É o nosso melhor. Amigo sim. Mas precisamos ter temor. Pessoal. Em nome de Jesus. Temor. Uma vida com Deus. Uma vida de renúncias. Uma vida de busca. De santidade. A palavra diz aquele que é santo. Santifique-se. Mais ainda. E que caminho é esse? Que as pessoas estão tomando. Que não precisa se santificar. Que não precisa buscar. Que tudo é maneiro. Que a porta é larga. Não é larga. Ei. Homens e mulheres. A porta é estreita. Sabe. Coloca isso no teu coração. Coloca isso na tua mente. Por amor do Senhor. As pessoas vão se afastar de você. Porque vão ver que você é diferente. Nossa. Eu não quero andar com ele. Então não fique preocupado. Se você não vai estar agradando o mundo. Mas você precisa fazer a diferença. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando para viver isso. Deixa eu ler lá em Isaías 41. Versículo 10 diz. Por isso não tema porque eu estou com você. Não tenha medo pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aqui o Senhor está dizendo para você. Não temas porque eu sou contigo. Mas se você anda uma vida que você não conhece o teu Deus. Você não consegue ouvir a voz dele. E você não consegue confiar em quem você não conhece. Vou trazer um exemplo muito, muito fácil para vocês. Uma criança. Quando alguém chama. Vem cá. Dificilmente. A não ser aquela criança que ela é muito simpática. Ela vai com todo mundo. Na maioria das vezes a criança vai olhar e vai dizer assim. Quem é? Por que eu vou no colo? Por que eu tenho que ir com essa pessoa? Ainda mais bebezinho. Quem que é essa pessoa? Sabe? Não adianta. Você não consegue confiar em quem você não conhece. Se você não conhece a Deus. Como que você vai confiar? Se você não está conseguindo ouvir a voz dele. Porque você não tem relacionamento com ele. Você não vai conseguir confiar e descansar. Porque você não conhece o teu Deus. Sabe? Não sabe que ele é o todo poderoso. Quando nós nos entregamos. Quando nós mergulhamos. Quando nós temos relacionamento. E temos intimidade com Deus. É incrível. Como nós confiamos de verdade. Quando nós ouvimos o Senhor. Ele fala assim. Sim, Senhor. Eu vou confiar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus é comigo. Eu sei que eu posso descansar. Que eu estou segura. Porque eu tenho relacionamento com Deus. Então, nessa live que eu quero deixar aqui pra você. Esse é o tempo de termos relacionamento. Vai acontecer algo. Sim. Esse é o tema dessa live. Vai acontecer algo. Mas vai acontecer algo. Quando eu busco. Quando eu clamo. Quando eu tenho relacionamento com Deus. Quando eu entendo quem ele é. Quando eu renuncio. Quando eu sacrifico. Quando eu começo a entender. Que o Evangelho. É sobre o Senhor. E quem ele é. Não é sobre as minhas vontades. Eu creio que vai acontecer. Vai acontecer milagres. Vai acontecer. Poder de Deus vai se manifestar. Vai acontecer. Coisas extraordinárias. Deus vai te usar. Vai acontecer. Portas sim vão se abrir. Porque quando buscamos ao Senhor. Em primeiro lugar. As demais coisas são acrescentadas. Então é isso. Toma a porta dessa palavra. Para a tua vida. Eu quero cantar uma canção. Que diz assim. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família. Minha casa. Meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Esse é o hino que falou comigo o dia inteiro. Eu creio no poder da oração. Eu creio que vai acontecer. E eu creio. Que quando eu busco. Que quando eu renuncio. Que quando eu sacrifico. Que quando eu tenho relacionamento com Deus. Não tem como. Algo vai acontecer. Pode ser. Pode ser. Que não seja o que eu estou esperando. Mas vai ser muito melhor. Porque vai ser aquilo que Deus. Deseja fazer na minha vida. E vai ser perfeito. Amém? Gente. Amanhã. Nós estaremos aqui novamente. Numa nova live. Às nove da noite. Com um novo tema. E com uma palavra que o Senhor já colocou no meu coração. Para compartilhar com vocês. Então se você puder. Esteja com a gente. Compartilha. Chama amigos. Envia para alguém a notificação. Porque esse é o tempo de buscarmos juntos. Amém? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos nesse tempo. Mergulhando juntos. Estamos nesse tempo. De clamor e de oração. Por nossa vida. Pelo nosso chamado. Para que Deus nos levante. Para viver. Uma história extraordinária com Deus. Sabe? Que o Senhor te use. É isso que eu creio. Numa igreja. Que quando terminar 2022. Eu quero ouvir testemunhos. E quero que através da tua vida. Você também ouça muitos testemunhos. Que quando chegar no dia 31. Em nome de Jesus. 31 de dezembro de 2022. Sabe? As pessoas falam assim. Bruna. O que eu vivi de extraordinário nesse ano. Sabe? Eu vi milagres. Eu vi poder. Eu vi unção. Eu vi curas. É isso que eu desejo. Sabe? Esse é o tempo. Que o Senhor vai derramar. O poder dele sobre nós. Esse é o tempo. De um grande avivamento. Sobre nós. Amém? E é para todo aquele que crê. É para aqueles que desejam. É para aqueles. Aqueles que estão falando assim. Bruna. Eu tenho sede. Eu tenho fome. Eu quero. Eu vou. Me dedicar a isso. E é por isso. Que nós estamos juntos. Porque vamos dedicar. Esse tempo. Para crescermos juntos. Amém? Gente. Fique na paz. Não se esqueça. Amanhã. Né? Em nome do Senhor. Editora 4 Ventos. Será que amanhã chega o meu livro. Para mostrar para o pessoal. Para nós compartilharmos juntos. Em nome de Jesus. Se Deus quiser amanhã. Amanhã vai chegar essa entrega aqui em casa. Para eu poder compartilhar. Mostrar para vocês. Mas você já pode adquirir. Entra no Insta lá. Da Editora 4 Ventos. Você vai ver. Que já está tudo lá. Para você adquirir. Seu devocional. Sabe? Nós vamos. Durante essa semana inteira. A semana vai acontecer. Essa semana linda. Que junto com o devocional. Se você adquirir. Você pode fazer o devocional. Depois você vai estar na live com a gente. E se você também não tiver o devocional. Pode estar na live com a gente. Para crescermos juntos. Esse é um tempo de buscarmos. De mergulharmos. E amanhã estaremos juntos. Vai ser lindo. Eu quero terminar essa live. Orando por você. E crendo que amanhã estaremos juntos. Num tempo maravilhoso. De louvor. De adoração. Separei alguns louvores. Para amanhã também. É amanhã às nove. Pode colocar os seus pedidos de oração. Nos comentários também. Quando a live. A live vai ficar salva. E nós vamos estar orando. Durante toda essa semana. E no sábado. Eu tenho certeza. Na sexta-feira. Na última live. Nós vamos ouvir grandes testemunhos. Olha a Ketley aqui com a gente. Oi Ketley. Nós ouviremos grandes testemunhos. Dessas lives. Vai ser lindo. Vai ser um tempo maravilhoso. De buscar. Amém? Busca. Esse é o tempo de buscar. Se você quer buscar. Também é o Senhor. Vem junto comigo. Vamos compartilhar a palavra. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos louvar. Vamos ver se amanhã eu consigo. Meu músico preferido. Que é o meu maridão. Se ele consegue estar aqui com a gente. Para fazer pelo menos um tempinho de louvor. Vai ser muito bom. Então avisa para os amigos. Amanhã às nove da noite estaremos aqui. Nessa live especial. E com um tema lindo nessa semana. Vai acontecer. Quem crê que vai acontecer. Levanta a sua mãozinha aí. E diga amém. E diga sim. Eu sei que vai acontecer. Amém? Senhor eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso. Te louvar. Ó Deus. Porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Te louvar. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é maravilhoso. Te louvar. Porque tu és o nosso refúgio. A nossa fortaleza. Ó Deus. Te louvar. Porque o Senhor quer te revelar a nós. E nós queremos mais de ti. Ó Deus. Ajude-nos nesse tempo. A buscarmos como nunca antes. A aclamarmos. A lermos a palavra. A nos dedicarmos a ti. Porque nós queremos. Ó Deus. Vivemos um tempo extraordinário. Um tempo lindo contigo. Um tempo novo. De curas. De milagres. Do teu poder. Da tua unção. Um tempo Senhor. De sermos usados. Um tempo de... Um tempo novo. De experiências. De sobrenatural com Deus. De uma igreja forte. Uma igreja viva. Cheia do Espírito Santo. Que não se preocupa. Ó Deus. Com seus próprios interesses. Mas que está voltada a fazer a vontade do Senhor. Fica conosco. Dê uma noite abençoada. A cada um dos nossos irmãos. Senhor venha com o teu poder. Aqueles que não conseguem dormir hoje. Vão dormir em paz. Estão curados. Em nome de Jesus. Senhor. Aqueles que precisam de um milagre agora. Recebam o poder de Deus. Nós clamamos por cada um dos nossos irmãos. Crendo que eles estão recebendo agora. Agora. Agora do Senhor. E é para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te amamos. Nós engrandecemos o teu nome. Te pedimos. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amanhã às nove da noite nós temos encontro. Nessa semana linda vai acontecer. Amém. Beijo no teu coração. Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau.